Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Aliás, se você estiver chegando aqui agora, prazer, meu nome é Bia, já se inscreve aqui no canal. E não se esqueça de clicar em gostei, porque além de mostrar pro YouTube que você tá interessado nos conteúdos aqui do canal e ele começar a te notificar dos meus vídeos, você também vai me ajudar na divulgação do canal e também na divulgação do vídeo. Eu acho que em quase 4 anos de canal, eu nunca tinha começado um vídeo de toalha na cabeça, sem maquiagem, desse jeito aqui que eu tô. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha rotina pós-banho. Eu não lavo meu cabelo todo dia, eu lavo um dia sim e um dia não. E hoje eu lavei, hidratei meu cabelo no banho, então vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar a toalha, eu vou ficar linda agora, né? Deixa eu tirar a toalha aqui. Meu cabelo já tá quase seco até, porque tá muito calor aqui onde eu moro. E é incrível, gente. Tava frio até ontem e hoje já tá calor. E um produto que eu uso no meu pós-banho, quando eu lavo o cabelo, é o tônico capilar. O tônico que eu tenho usado no momento é esse da Mr. Hair. Ele é um tônico multivitaminado de crescimento, mas ele também ajuda pra quem tá com queda capilar, então é sempre bom cuidar do couro cabeludo. Eu sempre falo isso pra vocês da importância. E eu pego uma medida de um conta-gota aqui, ó, eu encho esse tubinho. E um desse aqui, opa, tá pingando. E um desse aqui, eu aplico por todo o couro cabeludo, dando mais ênfase aqui na frente, que é onde meu cabelo mais cai, onde ele é mais fininho. Então eu coloco bem assim na raiz do cabelo. Vou pingando as gotinhas. Vou colocar aqui no meio também. E aqui atrás, que eu percebi que eu tô começando a ficar com falha. E aí, gente, você usa o tônico que você tiver aí na sua casa, tá? Eu tô dando as dicas dos produtos, mas você usa o que você tiver aí, o que for mais fácil pra você. Eu já ensinei a fazer tônico caseiro aqui no canal, se você não tiver podendo gastar com o produto. Vou deixar o link do vídeo aqui em cima, tá bem legal. Aplico também sempre no meu pós-banho, quando eu lavo o cabelo. Ou um levinho, ou um creme pra pentear, ou um protetor térmico, dependendo se eu for secar o cabelo ou não. Hoje eu vou usar esse Unique One da Revlon. Eu gosto muito desse produto, eu não vou aplicar muito não, porque eu não gosto que meu cabelo fica pesado. E hoje, como eu vou deixar ele secar naturalmente, eu não vou secar com o secador nada, não tenho nada pra fazer, nada, nenhum compromisso. Então eu vou aplicar só duas espirradinhas de cada lado. Quando eu saio do banho, eu já aplico o desodorante pra eu não esquecer. E eu tenho usado esse agora, que é o da Dove, o original. Eu fico intercalando esse com aquele azulzinho da Nivea, que eu já mostrei pra vocês. São os dois únicos desodorantes que eu consigo usar, gente, sério. E eu gosto desse aqui porque ele é bem hidratante, então ele deixa a axila assim, bem hidratadinha, bem gostosa, sabe? Eu indico muito esse desodorante pra vocês. Também, na hora que eu saio do banho, eu já aplico um bom hidratante corporal. Inclusive, eu já fiz mostrando, já fiz vídeo mostrando meus 5 hidratantes corporais favoritos da vida. Vou deixar o card pra vocês aqui em cima, tá? Essa semana eu tirei ali do meu armário esse de limão siciliano pra usar. Eu gosto muito do cheirinho dele e é um hidratante baratinho porque é da Scala. Scala vocês encontram em mercado, em farmácia. Nossa, gente, o cheirinho dele é bem cítrico e eu gosto muito. A minha pele é bem seca, então não tem como eu ficar sem hidratante. É, eu também uso, eu não uso o perfume no dia a dia porque me dá dor de cabeça, eu só uso água de colônia. E eu tenho usado essa aqui da Davene, é a La Flore de rosas e morango. Vem 250ml e o cheirinho é bem gostoso. É um cheiro doce, mas não é tão doce, sabe? É assim, suave. Então deixa um cheirinho de banho, mas indo pra um floral, assim, é bem gostoso. Eu indico muito pra vocês. E, por fim, de cuidados corporais, eu uso esse Bio Oil. Quando eu coloquei o silicone, eu tinha que usar um olhinho depois pra evitar, pra prevenir as estrias. E aí eu acabei pegando o hábito e eu uso, então, todos os dias depois que eu saio do banho. Esse aqui, gente, sério, ele deve ser meu oitavo vidrinho, nem sei. Eu compro na Renner e é bem baratinho lá na Renner, vale a pena. Porque se eu uso só uma gotinha, então ele rende, ó, bastante. Então eu aplico, pego uma gotinha, aplico no seio, uma gotinha em cada um. E eu também gosto de aplicar no bumbum. Aqui atrás, ó, tá escrito que é ótimo pra quem tem cicatriz, estria, tons desiguais, sinais de idade. Então pode usar no rosto também. E desidratação. Então eu não, eu prefiro mais o olhinho até do que eu acho que o hidratante, gente. Porque o olhinho me salva. Eu aplico no joelho, no cotovelo, a minha pele é extra seca. Então naqueles dias que a coisa tá feia, aí eu venho aplicando o olhinho. Eu indico muito pra vocês. E sempre que eu saio do banho, eu também tenho os meus cuidados faciais. No banho mesmo, eu já lavei meu rosto, esfolio o rosto. Eu não esfolio todo dia, tá? No máximo duas vezes por semana. E aí depois que eu saio, eu fico só com a parte de hidratação. Então o meu pós-banho, minha rotina pós-banho, é só a parte de hidratação. Porque a limpeza eu já faço debaixo do chuveiro mesmo. Aí eu aplico um hidratantezinho. Esse aqui é o Time Wise da Mary Kay. Eu amo esse hidratante. Se eu tomo banho de manhã, eu aplico protetor. Ou se eu tomo banho à noite, Eu acabo aplicando o meu creme no da noite. E aí uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que antes eu não fazia, e que agora eu tenho prestado muita atenção, é aplicar aqui no pescoço também, gente. Sempre de baixo pra cima. Gosto também de aplicar esse creminho pra olheira da Profuse. É o Clare Olhos. É um gel creme clareador. E ele também tem efeito iluminador, reduz bolsas. Ele é hipoalergênico. Resumindo, ele é uma maravilha. E aí eu pego só um pouquinho assim, deixa eu tirar essa gotinha. Eu pego só um pouquinho, bem pouquinho mesmo, ó. Uma gotinha. Espalho assim com o dedo. Ele é muito grosso, bem grosso. E aí eu vou aplicar aqui embaixo. Eu faço esse ritual todos os dias que eu saio do banho. Todos os dias. É claro que um dia ou outro a gente muda a marca pra acabar não enjoando, né? Uma vez ou outra eu mudo o hidratante. Eu sempre gosto de estar testando coisa nova. Sempre gosto de aplicar creme de pentear também diferente pro cabelo não acostumar. Então assim, é essa a minha rotina. Eu acho que espalhou tudo, né? Então é essa a minha rotina pós-banho. Eu uso esses produtos diariamente. Como eu disse, eu vou mudando apenas as marcas. Eu gosto de ter esse tempinho pra mim. Eu acho que é muito importante esse cuidado depois do banho. Porque no banho, como a gente esfrega, acaba tirando muito a oleosidade natural da pele, né? Os nutrientes. Então... E tá tudo limpinho. Então é a hora que o corpo tá, assim, aberto pra receber os nutrientes dos cosméticos, dos dermocosméticos, dos hidratantes. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei. Deixa aqui embaixo nos comentários. É um produtinho que pra você é imprescindível na sua rotina pós-banho. Pode ser um hidratante, desodorante, creme facial, o que você quiser. Ou produtinho de cabelo também. O que você quiser, tá bom? E é isso aí. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!